Quero lhe falar das coisas boas do modo como você chegou E eu fiquei surpresa por ter me sentido tão bem Quero começar tudo de novo e tentar não mais errar Por que você chegou e me deixou me sentindo tão bem? Por que estragar toda manhã se você chegou para mudar? Por que não agradecer todas as noites se você chegou para mudar? Para mudar tudo o que era estático Para revirar tudo o que estava certo Para deixar o ar Para desmanchar tudo o que era sólido Para fazer voar Para levitar Quero lhe falar das coisas boas do modo como você chegou Quero começar tudo de novo e tentar não mais errar Por que você chegou e me deixou me sentindo tão bem? E eu fiquei surpresa por ter me sentido tão bem Por que estragar toda manhã se você chegou para mudar? Por que não agradecer todas as noites se você chegou para mudar? Para mudar tudo o que era estático Para mudar tudo o que era estático Para revirar tudo o que estava certo Para deixar no ar Para desmanchar tudo o que era sólido Para desmanchar tudo o que era sólido Para fazer voar Para levantar Minha 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 Legenda por Sônia Ruberti